Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais E o Fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Rende Gamer E o que eu dou pra vocês? Inaugura... Inauguração! Yeah! Cara, já faz... Inauguração, tem uma coisa que já foi inaugurada, né? É, é isso mesmo Cara, a galera já faz mais de 3 ou acho que 2, 4 meses que eu não trago GTA para o canal, né? Desde aquela luta épica do Hulk contra o Nick, né? Que deu uma visualização massa aí no vídeo e tal E a galera curtiu os mods, né? Então, enfim, eu fui procurar, né? Alguns mods E eu pensei, vou, vou, porra, vou trazer o GTA 4 de novo, os mods loucos que tem aí por aí, né? Por que eu não trouxe naquele tempo, Max? Por que eu parei? Porque eu pensava que tinha poucos mods de GTA 4 E não, cara, tem muito... Não, tipo, tem muito mod de carro, de skin, dessas porra todas, né? Mas, mod engraçado, que tem aquela... Aquele efeito no jogo todo, né? Não, não dava pra encontrar Mas aí eu encontrei o scrap dele E achei um monte, cara Mas, tipo, é difícil de instalar É, tem uns que é pra caceta Pra cacete mesmo, cara Se não tem ideia A demora Pra eu instalar um mod aqui Que eu tive que fazer Nossa, eu não quero nem conversar Mas vamos nessa Mas esse mod que eu vou trazer pra vocês hoje Galera, bem fácil de instalar Quem quiser baixar vai estar aí na descrição, né? E quem não souber baixar, cara É só pegar e botar no tradutor As instruções O nome do mod é Shark o Magic É Shark o Magic, né? Eu falei Shark É Shark Shark E todo mundo aqui conhece Quem sabe o que é Shark? Quem é? Quem é? Ah, eu não sei Não sei o que é Shark Quem adivinha? Quem adivinha o que é Shark? É Tubarão Ah, errou Que pena Mas não se preocupe, cara E o que esse mod faz, Renin? Como vocês podem estar vendo aqui, né? Do lado esquerdo Vai estar aqui Tem o Harley Shake também Que eu vou mostrar no outro vídeo, né? E o Radical Snowman É muito foda o Harley Shake, cara Não sei se vocês viram Mas vocês vão ver depois O Shark o Magic, né? Então, vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que é Esse mod Cara, esse mod é tão insano Você pegou uma doze Beleza Olha a mudança da doze A doze mudou Ó, saca só Saca só o que tem na doze, cara Olha Sardinhas Ah, tá de sarganagem Que é sardinhas O cara transformou a doze Numa arma De atrair Tubarões, né? Simples Prático e fácil, cara Aqui Que bonito Ah, Reni O que eu tenho que fazer com essa arma? Eu vou ter que atirar lá no mar? Não Os alvos aqui são a galera, né? Óbvio, cara Aí o que eu posso fazer? O mano aqui, ó Teve treta aqui, ó Rolou briga, ó O cara puxou pelo pescoço, ó Derrubou a água dele aqui Vou deixar a polícia trocar Aí Vou deixar a polícia trocar as porradas aqui Essas coisas e tal E aí eu mando o tiro Aí pronto Agora vem aqui, polícia Deixa os caras brigarem, maluco Saca só, galera Saca só Nossa Puta que eu parei, mano Ha, 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 ha Era da primeira vez que eu fiz isso Eu me acabei de rir, cara E aí, beleza? Errou Errei Agora não Ui, vem Nossa, mano Saca Puta que eu parei Vamos causar umas tretinhas aqui Vamos causar umas tretinhas Não, não Ah, já morri, cara Olha em câmera lenta Olha em câmera lenta o tubarão, cara Você tá ligado que o tubarão é vida louca, né? Passar por cima de tudo, cara É concreto É Carra porra toda, cara Vem o do Lão Estrunda É o tubarão do Lão Estrunda Vou causar Vou causar um terrorzinho aqui com essa arma só De boa E aí, galera Ai, que beleza, rapaz Vem dois, vem dois Ué, só vem um O outro escapou O caralho Puta que pariu, velho Ih, memória Cara, que merda foi isso agora? O tubarão O tubarão é baiano Demorou pra chegar Porra, essa piada foi boa É, mano Vai vir pra cá Quieto Você vai me... Eita, essa aqui vai ser foda, cara Olha o carro Nossa, velho Tchau, carro Tchau, tchau Cadê o cara? Cadê o cara? Fica aí, mano Ficava aí, mano Caralho, pegou ainda E aí, Joe No ombro Ah, nas costas tem a Vale Vou pegar Vou ficar com ele Caralho, mano Vou tentar fazer uma zoeira aqui Pera aí A mulher tem que ficar Você tem que ficar Eita, foi mal Desculpa Desculpa mesmo Mas tipo, é pra fazer Uma coisa científica É pela ciência É pela ciência Não, vem aqui Vai, vai, rápido Ah, já morreu, cara Não faça isso Polícia Não faça Não faça Ih, o tubarão não veio agora, cara Não sei porquê Vamos tentar anotar aqui Será que deu defeito? Só mais uma vez Vamos caçar terror aqui Vamos cá Não, volta Volta Caralho, mano Isso aqui Vai embora, não? Já pegaram ali a mulher Cadê? Ah, só que você não ia Nossa, mano Esse aqui comeu gostoso Você não tá entendendo Pera aí, vamos pegar esse cara aqui de carro Vamos ver se eu consigo matar o cara no carro Não Ficava lá Vou pegar o carro Vou pegar o carro antes Eu pego o carro Ah, velho O tubarão ela estronda, mano Tá treinando na academia do Léo Caralho Essa aqui foi triste, viu Nossa Puta que... Ah, os policiais querem pagar de zoeiro, mano Os policiais querem pagar de zoeiro Ah, os policiais querem pagar de zoeiro Caralho O carro caiu em cima do mano aqui, velho Pera aí, vem aqui, mano Só pra você ter ideia Saca só o negócio Ah, já era, já era Não corre não, não corre não Olha aí, ah, meu irmão E o controle dos tubarões Você pode notar que o tubarão é um arquiteto, né Olha só Que bonito Ele não quebra nada É um tubarão do bem Olha aí, olha Sumiu Sumiu tudo Desapareceu, olha aí Não ficou nada intacto, cara Caralho Tá acontecendo coisa aqui que eu não tô acreditando mais, hein Puta que pariu Os tubarões tão comendo tudo agora, mano Oh, esses três aqui, mano Esses três Ah Porra, mano Tá ficando tão massa, já O Hammer não tem dó dos carrinhos, mano Mas então é isso, né, galera Se você curtiu esse vídeo Esse mod Cara, esse mod é muito insano Imagina Esse mod O Hulk O Hulk, cara Eu lutando com o Hulk Eu lutando com o Iron Man Eu lutando com o Spider-Man Cara, será que essa arma é foda suficiente pra matar o Hulk? Eu acho que pode matar o Hulk só de um tiro, né Não sei Não, pera aí Não, eu não quero Eu não quero ser Quieto Quieto, cara Não, não pode fazer isso Tchau Vai embora Deixa eu ir com você Caralho Ai, meu irmão Mas então é isso, né, galera Se você quer mais vídeos aqui de GTA mods Insano GTA 4, né Quer ver um crossover, né Tô chamando de crossover Que bonito Um crossover Da arma tubarão Eu vou chamar de arma tubarão, né Arma chama tubarão Foda-se Vai tá aí na descrição Mod, né Se você quiser jogar GTA 4 com esse mod Vai tá aí na descrição Não é tão difícil baixar Ou instalar Na verdade Caralho O cara deu um Deu um tiro Tava com dó Molhado com dó Ele que entrou Matou na hora, mano Mas enfim Até o próximo vídeo por aqui, né Eu já disse tudo Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E se você não conhece O meu novo canal O Papa RDS Tá aí na descrição também Nas primeiras Na segunda linha Eu acho que vai tá por aí, né Se inscreva Agradeço muito Muito obrigado Até o próximo Valeu e fui A gente tá chorando Isso vem muita coisa na sua cabeça, né Com uma criança chorando O bagulho é louco, maluco Não espere que seja Pro pedofilia, né Vamos esperar pra outra coisa Ai, que eu sou Eu vou pro inferno, mano A menina está chorando Ah, ela quer fazer um balão Ah, ela quer fazer um balão Cara, que bonito Quer balão, você? Aí, apareceu eu já Aí Quer balão? Vou encher Aí Tá bom, deixa aí pra você Dá pra alimentar seu ego Dá pra alimentar seu ego Aí, valeu, viu Dá pra alimentar seu ego Dá pra alimentar seu ego